Olá pessoal, outrora eu ensinei para vocês como vocês podem colocar uma pessoa na lista negra. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem ocultar todos os comentários de um determinado usuário nos seus vídeos no YouTube, ok? Então isso é para aquelas pessoas que sempre estão te importunando, utilizando os seus vídeos para te atacar, e não para simplesmente fazer um comentário se ela gostou ou não, ela quer te atacar. Então as pessoas, você pode sempre ocultar os comentários dela, ok? Então você vai ter um vídeo seu em que essa pessoa tenha colocado um comentário, no caso aqui, esse usuário português version, seus vídeos, né? Quer dizer que seus vídeos são uma porcaria, você é uma porcaria. Então eu quero que todos os comentários desse usuário que está atacando a minha pessoa sejam ocultados. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou até no meu canal e vai aparecer aqui a opção gerenciador de vídeos. Eu vou clicar em gerenciador de vídeos, que é onde tem todos os meus vídeos. Depois eu vou na opção comunidade. E na comunidade vai ter uma opção chamada comentários, que é a primeira. E vai aparecer os últimos comentários que apareceram no seu canal. O que é que você vai fazer? Você vai procurar o usuário que você quer ocultar os comentários, no caso é esse aqui, o português version. Português version. E você vai ter essa bandeirinha aqui. Nessa bandeirinha vai ter três opções. Denunciar, spam ou abuso. Ocultar os comentários deste usuário neste canal. Sempre aprovar comentários deste usuário. Então no caso eu quero ocultar. Eu quero que essa pessoa não mais tenha o direito de comentar livremente. Ou seja, toda vez que ela comentar, o comentário dela vai ser ocultado. Ela não vai ver e ninguém mais vai ver. Então escolha essa opção. Ocultar. Assim, já de cara, vai sumir o comentário dessa pessoa, do seu vídeo e também dessa aba de comentários. Aqui, também tem uma opção que você pode ver todas as pessoas que você já ocultaram do seu YouTube, do seu canal do YouTube. Ocultaram, ocultou um usuário que você ocultou os comentários dele. Que é aqui na opção configurações de comunidade. Aqui vai aparecer uma lista de todas as pessoas que você já ocultou. E a mensagem diz o seguinte. Usuários ocultados. Os comentários deste usuário, os comentários deste usuário não serão mostrados. Não serão mostrados. Ou seja, a pessoa vai tentar várias e várias vezes comentar e não vai conseguir. Por quê? Porque perdeu o direito. Ok? Então essa é uma dica pra você. Porque a gente sabe que infelizmente no YouTube nem todo mundo tem boas intenções. Nem todo mundo realmente está disposto a te deixar uma crítica construtiva. Às vezes as pessoas querem atacar mesmo. Elas querem se achar de deuses ou mesmo o diabo, né? Então tem esse recurso aí pra você evitar este tipo de pessoa. Então, beijão pessoal.